Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para a Fazenda 15 para a Roça Bom pessoal, formada a Roça, o André venceu a última prova do fazendeiro escapou da Roça e é o último fazendeiro da Fazenda 15, o André Gonçalves Então a Roça formada com o César Black, o Radamés, o Tomzão Chagas e o W.L. Guimarães Pessoal, a tiragem aqui no canal é para ver o menos votado Dessa vez a Roça é a eliminação dupla, então a gente vai ver aqui as energias para os dois menos votados Os dois menos votados aqui nas energias do Baralho Cigano e do Tarot Vamos começar então com o César Black Vamos ver aqui se o César Black vai ser um dos menos votados e vai deixar a Fazenda 15 nessa reta final Vamos ver aqui as energias para César Black O César Black vai ser o menos votado O César Black vai ser o menos votado Roça, a Fazenda 15 As energias para César Black Vamos ver aqui, César Black Continuando César Black vai ser o menos votado Vamos lá César Black aqui no Baralho Cigano Vamos ver as energias para César Black Olha a carta do rato, já começa a carta da cruz, a carta da raposa, a carta da foice, a carta do livro, opa, vamos lá Aqui a carta do caixão, a carta do urso, continuando aqui, a carta da correspondência e a carta da sequência Olha pessoal, cartas difíceis aqui para uma questão de que o César Black possa ser o mais votado A tiragem é para ver o menos votado Bem difícil aqui para o César Black A carta do rato já começa com desgastes, sacrifícios, talvez a votação Bem difícil aqui com a carta do corte também, que aqui traz situações também desfavoráveis Tem a carta do caixão Várias situações de cortes aqui para o César Black na participação na Fazenda 15 Vamos ver aqui no tarot, César Black vai ser um dos menos votados César Black vai ser um dos menos votados Vai ser o menos votado para deixar a Fazenda 15 As energias para César Black aqui no tarot Vamos ver aqui César Black Lembrando que são dois, né pessoal E a tiragem aqui é para quem? O menos votado São dois menos votados Olha, a carta da lua, a carta do julgamento E a carta do diabo Olha só pessoal, vai ser uma votação aí, né Digamos que o César Black para ser eliminado Ele precisa ser o menos votado Vai ter uma dificuldade aí para o César Black Na permanência dele na Fazenda Eu vejo muito difícil A carta da lua também traz em seguranças, em decisões também Situações de desgastes A carta do julgamento também com essa questão de julgar Talvez a participação do César Black E indo com muita força, né Essa votação vai ser bem forte Para que o César Black, né Seja o menos votado Um dos menos votados, são dois, né E que ele realmente deixa a casa Então, está muito forte No baralho de cigano também A carta do rato, desgaste Trazendo já no início Dificuldades talvez para a permanência dele Muito, muito difícil aqui Cortes, questões aqui de estabilidades Que não são positivas, né Para essa permanência A carta do caixão mostra isso, né Finalizo com a carta da cegonha Que traz aí até uma novidade Talvez até para ele, né Seja uma novidade ou uma surpresa Que ele vai deixar a casa Então, vejo muito forte as energias De que o César Black pode ser sim Um dos eliminados, né Um dos menos votados São dois, tá bom Vamos lá para o Radamés Então, vamos lá Radamés Bom pessoal, então Agora para o Radamés O Radamés vai ser o menos votado O Radamés vai ser um dos menos votados Vai ser um dos eliminados Nessa roça Fazenda 15 Vamos ver aqui as energias Para Radamés nessa roça de eliminação dupla A tiragem aqui no canal É para o menos votado, tá bom O Radamés vai ser o menos votado Por enquanto o César Black, né Está muito forte nas questões De que ele não consiga permanecer na casa Vamos lá Radamés vai ser o menos votado As energias para Radamés aqui Primeiramente no baralho cigano Olha a carta do rato também para o Radamés A carta do cão A carta do homem A carta das montanhas A carta da tempestade A carta dos trevos A carta da torre A carta da correspondência E a carta da sequência também Olha, um pouco até parecido Tem algumas cartas mais favoráveis É claro, para o Radamés Mas também tem desgaste aqui Acreditando também, né Muito forte Talvez ele tenha essa confiança Muito forte na permanência dele Tem algumas melhoras aqui Com a carta do homem Trazendo a ação Tem uma questão de distanciamento Que pode ser para o lado positivo, né Porque a carta da montanha Ao lado da carta da tempestade Pode trazer um afastamento De uma dificuldade Trazendo sorte também para o Radamés Talvez ele possa se salvar Dessa roça por sorte Tem a carta da torre também Que traz uma questão de queda, né Então é uma dificuldade também Para o Radamés E finalizo com a carta da sequência também, né Está um pouco parecida aqui A tiragem até para o Radamés Em relação ao César, né Mas para o César Breck Tem cartas mais desfavoráveis Vamos ver aqui no tarô Para o Radamés O Radamés vai ser o menos votado O Radamés vai ser um dos menos votados Vai ser um dos eliminados Na roça fazenda 15 Vamos ver aqui as energias No tarô para o Radamés A carta da força A carta do carro E a carta do enamorado Bom, olha só pessoal No tarô tem uma condição Um pouco mais favorável São duas cartas que trazem Uma questão mais positiva A carta da força Brigando até o final Talvez tenha esse alto e baixo Na votação A carta da força traz isso Superando alguns obstáculos E a carta do carro também Movimentação, aceleração A carta do duas enamoradas Pode trazer essa questão de dúvidas Em algum momento pode ter dúvidas Na questão da permanência No baralho cigano Começa com a carta do rato A confiança está aqui Até elevada em relação A permanência dele Indo com muita confiança Já é um ponto positivo Vejo uma situação até de sorte Que talvez o Radamés Possa escapar da roça Da eliminação Menos votado Mas tem a carta da torre Também que traz Um isolamento Uma queda Na questão da comunicação também Vindo algumas novidades Algumas surpresas Por enquanto Vejo também a possibilidade Para o Radamés A gente vai ver Para o Tomzão E para o WL Mas entre o Radamés E o Cesar Black Ainda sim o Cesar Black Vamos ver para o Tomzão Então Vamos lá Bom pessoal Então agora Para o Tomzão Chagas Vamos ver aqui As energias Para o Tomzão Chagas Nessa roça A Fazenda 15 A eliminação O menos votado As energias Para o menos votado Nessa roça A Fazenda 15 O André Venceu a prova Do fazendeiro A última prova Do fazendeiro E é o último fazendeiro Da Fazenda 15 Então Vamos lá Continuando aqui Tomzão Chagas Vai ser o menos votado O Tomzão Chagas Vai ser um dos eliminados Um dos menos votados Nessa roça Fazenda 15 Vamos ver aqui As energias Para Tomzão Chagas No Baralho Cigano Olha a carta dos trevos A carta do livro A carta da cobra A carta da árvore da vida A carta do cão A carta da lua A carta da raposa A carta da torre também A carta da mulher Olha só pessoal Tem um equilíbrio muito grande Entre esses três aí Que eu já tirei O César Um pouco mais forte Como eu falei Já está muito forte A questão de que o César Sim Provavelmente será Um dos menos votados Para o Radamestre Também tem cartas Um pouco mais difíceis Também Mas aqui Para o Tomzão Chagas A carta dos trevos Já traz uma questão de sorte Talvez ele pode ter Muito mais forte A permanência Com a carta dos trevos E a carta do livro Aqui Na primeira linha Mas tem questões De excepções Tem renovação Ao mesmo tempo Confiança também Mais indecisões Finaliza com a carta da mulher A carta da mulher Pode trazer uma intuição Um pouco mais forte E a permanência Para o Tomzão Mas tem a carta da torre também Está bem equilibrado Olha Vai ser bem difícil Pode ser muito equilibrado Entre os três Depois o César Para essa segunda vaga Digamos assim Para a eliminação Vamos ao Tomzão Chagas Vai ser o menos votado Vai ser um dos eliminados Na roça Fazenda 15 Vamos ver aqui No tarot Tomzão Chagas Vai ser um dos menos votados Vamos ver aqui Tomzão Chagas Vai ser o menos votado A carta do louco A carta do diabo E a carta da força Bom pessoal Tem uma carta também positiva Que é a carta da força Buscando sempre Um equilíbrio Talvez alto e baixo Na votação Tem alguma questão De querer muito também Pode ser na questão Da votação Que o povo pode escolher Que o Tomzão Chagas Pode ser o que A pessoa que vai ficar O participante que vai Vai ficar na fazenda Então tem essa questão aí Porque a carta da força É uma carta que traz Uma questão de força Lutando, brigando Até o final A carta do louco Se aventurando Em algum momento Talvez ficando um pouco Mais livre Ficando um pouco mais tranquilo Nessa votação Talvez o Tomzão Chagas Também tenha essa questão De acreditar Na permanência dele Como mostra a carta do cão aqui Começando com a carta dos treinos Como falei Trazendo muita sorte Um equilíbrio aí Carta da árvore Júlia da vida São renovações Pessoal Entre o Tomzão Chagas E o Radamés Eu ainda vejo um pouco mais Pro Radamés O Radamés sendo aí O segundo menos votado E o eliminado Então tem aí Até algumas cartas Favoráveis Para o Tomzão Chagas Tem algumas cartas Difíceis também Mas talvez ele surpreenda Aí no final Muito com a questão da sorte Essa votação Vai ser bem apertada Vai ser bem acirrada A votação na fazenda Para quem fica Então os dois primeiros Na verdade os quatro Vão ficar bem equilibrados Talvez o César Tenha um pouco mais De menos votos Para ficar Então talvez o César Breck Possa ser o primeiro A ser o eliminado Na questão de menos votado Vamos lá Vamos lá para o WL Guimarães Então vamos lá Bom pessoal Então agora para o WL Guimarães Vamos ver aqui as energias Para WL Guimarães Nessa roça Fazenda 15 O WL Guimarães Vai ser o menos votado O WL Guimarães Vai ser o menos votado Vai ser o eliminado Da fazenda 15 As energias Para WL Guimarães Vamos ver aqui No baralho cigano Se o WL Guimarães Vai ser um dos menos votados Vai ser o menos votado Vai deixar a fazenda 15 Vamos ver aqui Nas energias Do baralho cigano WL Guimarães A carta do urso A carta do buquê de flores A carta da cruz A carta do homem A carta do cavaleiro A carta da árvore da vida A carta do chicote A carta da casa E a carta dos livros Olha só pessoal O WL Guimarães Aqui não tem a possibilidade De ser o menos votado não Um dos dois Menos votados Porque a carta do urso Já me traz um controle Na primeira linha A carta do buquê de flores Também trazendo Felicidade e prosperidade Pode ter um sacrifício Pode ter dificuldade Na votação Como eu falei Vai ser bem equilibrado Mas eu vejo mais questões De ação aqui Para o WL Guimarães A carta do cavaleiro Traz essa mensagem positiva Renovação também Com a carta da árvore da vida Brigando na Brigando a permanência dele Na carta do chicote Mostra isso E a carta dos livros Finaliza com renovações Aqui né Amadurecimento Na permanência Do WL Guimarães Vai ser uma votação Bem apertada Entre os três O Radamés O Tomizão e o WL Mas eu vejo Que o WL No baralho cigano Permanecendo A gente vai confirmar Aqui no tarô Vamos ver aqui no tarô WL Guimarães Vai ser o menos votado O WL Guimarães Vai ser o menos votado Vai ser o eliminado Na fazenda 15 Nessa roça As energias Para WL Guimarães Menos votado Confirma aqui Olha a carta do imperador A carta dos enamorados E a carta do julgamento Bom tem julgamento Para todos Sempre tem essa questão De dúvidas Julgando Até porque tem essa questão De estar um pouco mais parelho Essa votação A carta dos enamorados Também traz situações De dúvidas Mas tem a carta do imperador Que traz um certo controle E um domínio Então uma força maior Para o WL Guimarães No baralho cigano Já tem a questão Do controle no início Traz a infelicidade Mesmo com dificuldades Na votação Traz prosperidade O cavaleiro traz essa mensagem Da permanência Do WL na casa Finaliza com a carta dos lírios Que traz amadurecimento Na permanência dele Voltando aí Não sendo um dos menos votados Pessoal Então respondendo aqui A pergunta Quem vai ser O menos votado São duas pessoas Dois participantes Que vão ser os eliminados Os menos votados Na tiragem aqui Saiu primeiramente O Cesar Black E depois o Radames Para deixar a Fazenda 15 Nessa roça Tá bom pessoal? Bom pessoal Então era isso Espero que vocês tenham gostado Dessa tiragem pessoal Se vocês gostaram Deixem um like aqui Que ajuda muito o canal A crescer Se inscrevam no canal Deixem lá nos comentários O que vocês acharam Dessa tiragem Tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau